Bacana, estamos de volta e esse é o Esporte Guarai. Para começar esse bloco, vamos falar logo do sócio torcedor do Motoclube, não é isso? Deja aí. É, você não entra em campo, torcedor, mas você pode fazer a diferença nessa temporada de 2019. Como, Deja? Se associando hoje mesmo. Vá até a loja oficial do Motoclube, ali na Avenida Beira Mar, ao lado do antigo Cassino Maranhense. Fala com a Flávia, com a Anne e se associe hoje mesmo. E além de você assistir o seu time do coração de graça, você ainda ganha super descontos nas mais de 30 empresas parceiras do Motoclube. E nos três primeiros meses, toda arrecadação será destinada exclusivamente às obras no CT Pereira dos Santos. E você, torcedor do Papão, dê aquele grito que só você sabe dar. Seja sócio torcedor. E dá porrada também, torcedor. Como é que é? Como é que é? Papão! 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 3-2-3-2-5-1-7-2. 3-2-3-2-5-1-7-2. É o telefone aí do Papão, pra quem quiser se associar. Raimundinho, desde aí, o técnico Massinho deixou o time do Maranhão Atlético Clube recentemente. Já jogou duas vezes, já comandou duas vezes o 13 lá da Paraíba. E foram duas derrotas, viu? O 13 da Paraíba. Inclusive, nós temos os gols dessas duas partidas. Primeiro, foi no jogo, olha aí, ó, contra o Campinense, o Clássico. Campinense dirigido pelo Diar. Olha aí, foi o primeiro jogo e perdeu de 1 a 0 na sua estreia. Foi logo no Clássico, perdeu de 1 a 0. Olha aí, ó. Dominou a bola, depois fez o gol, o Arley. E em seguida, foi contra o Sport, de Patos. Olha a falta, depois da falta vem o gol. Então, perdeu duas vezes por 1 a 0. O 13, que é comandado pelo técnico Massinho Guerreiro, está numa situação bem complicada. Botafogo lidera com 15 pontos, Souza 12, Nacional de Patos tem 9, 13 tem 6 na quarta posição. E o Serrano apenas 5 pontos ganhos. E treinador vive de resultados. Arte Centravante vive de gol. E treinador vive de resultados. Faltam três jogos, tem que ganhar os três. Tem que ganhar os três, situação complicada. Agora é a hora, ó, ó, ó. Dá, ó. Roda aí, roda aí, roda a vinheta. Alô do Deja! Ah, o Deja hoje, ó, cortou o cabelo, fez a barba. Onde? Barbearia Paz e Filhos, meu amigo Manuel, toda a sua equipe, excelentes profissionais. Fica ali no Renascença. Ó, vocês, Gilporto, Raimundinho, estão convidados para conhecer a barbearia Paz e Filhos no edifício Zircônio ali. Grande abraço para você, Manuel, meu amigo que está nos assistindo agora. Estava comigo no jogo. Aí está a Lídia e meu sobrinho Fernando. Vieram de Chapadinha esse final de semana. Levei eles no estádio. São estudantes lá na UFMA de Chapadinha, de isotecnia e de agronomia. Beijo para vocês, está nos acompanhando agora. E eu quero fazer uma homenagem para o nosso amigo Eliandrei. O Eliandrei que nos deixou ontem, fotógrafo, professor, torcedor motense e torcedor do Fluminense do Rio de Janeiro. Estive ontem no velório, lá no Jardim da Paz, ali no Cutinha Nil. E o enterro foi hoje às 10 horas da manhã. Falei com a esposa dele, pedi autorização para ela, para que eu pudesse colocar a foto dele hoje, para que nós pudéssemos fazer essa homenagem a esse grande torcedor do moto, contribuidor do futebol maranhense. Então, a toda a família do Eliandrei, a esposa Lili, a toda a sua família, fica aqui os nossos sentimentos do Esporte Guará. Ramoninho, mandar um alô também? Mandar um alô para o meu querido Mano, né? Beato, garoto novo, não perde um programa. Treinador também, está aí aguardando a oportunidade. Então, Mano, um alô especial de Multiatito e toda a equipe do Esporte Guará. E agora ele está vendo aqui o professor Sandor, então... É, e o Mano já falou de treinador, mandar um alô também para o Dario Souza. Dario Souza, professor Dario Souza. Escolhinha do Corinthians, é isso? Não, do Grêmio. Já mudou? Não, escolhinha do Corinthians. Já mudou, garoto novo? Já mudou, escolhinha do Corinthians. As escolhinhas também estão assim, né? É. Mudando de técnica. Exatamente. Amanhã a gente volta, hein? Meio dia com mais um Esporte Guará. Tchau, Dejaê. Tchau, Remodini. Tchau, garoto novo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.